Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e, galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo na nossa série do LEGO Os Incríveis pra fazer mais uma fase 100%. Vamos agora para a fase número 3. Vamos lá, essa aqui é a primeira, segunda e agora a terceira. Revelações! Essa fase aí eu já peguei o 100% do dinheiro e também um bloco ali de ouro por ter passado a fase. Só faltam os minikits, tá? Vamos colocar aqui jogo livre sempre, galera, porque se você não colocar, eu sempre falo isso, porque senão a pessoa vai colocar ali repetir história e aí, no caso, não vai dar pra trocar os personagens. Tem que colocar no jogo livre, o jogo livre permite você trocar os personagens. E temos duas partes, cinco minikits em cada uma delas. Vamos lá, controle de pestes e eu vou pegar aqui um personagem. Deixa eu só marcar esses personagens aqui pra eles não ficarem aparecendo ali essa exclamação, né? Vamos colocar aqui o Trade Wind, porque ele tem várias habilidades, né? Se bem que a habilidade de fogo dele eu não consegui acionar, então... Eu vou ser elétrico e voa... Eu gosto sempre de um personagem que voe, galera. É, pode ser o Trade Wind mesmo, por enquanto. Vamos lá. É o que importa aqui pra gente. Simbora! Formou a equipe aí com os poderes que a gente vai precisar. E vamos esperar agora o carregamento. Ok, pulamos a cena, que a gente já viu durante o Modo História. Raccoon! Guaxinim! Vamos ver, meus amigos. Vamos ver aqui como é que a gente vai pegar todos esses minikits aí, como é que vai funcionar, né? Tá indicando que tem coisa pra lá, mas eu acho que a gente... Ah, tem um portal aqui, ó. Tem um portal aqui, tem coisas na casa. Provavelmente quem faz o... Tem a... Como é que é o seu nome? Esqueci o seu nome. Peraí, galera. Só um momento que eu esqueci o nome dela. Void. Tem aqui a Void. Eu achei que era o Zezé que tava como personagem de teletransporte, tá? Mas é a Void também aqui, ó. Beleza? Saiu dentro de casa. Aqui tem minikits. Aparentemente tem um aqui na estante, que eu não sei como a gente vai pegar, porque não tá indicando. E tem um aqui na mesa. Ah, não. Da mesa ou da estante. E o outro tá ali em cima do Sr. Pera. Aqui é fogo. Preciso de alguém com fogo. Ah, o Trade Wind. O Trade Wind. Cadê o Trade Wind? Aqui, pronto. Vai queimar ali. E o outro tá ali em cima. A gente precisa de poderes telecinéticos, né? Beleza. Primeiro minikit. Poderes telecinéticos é com o Zezé, galera. Vamos lá, ó. Tava ali em cima do Sr. Roberto Pera, né? Então, os dois aqui dentro acho que já foram. Acho que não tem mais aqui dentro da casa. O resto tá tudo lá fora. Vamos, então, sair. Ok. Vamos agora pra luta com esse guaxininho aqui. Já que não tem como evitar. Vai bater nele com a coxa de frango. Ao invés de dar a coxa de frango pra alimentar ele, ele ir embora em paz, né? Ele vai bater nele com a coxa de frango. Mas tudo bem. Agora vem, ó. Os capangas aqui do guaxininho. Preciso do Zezé agora de fogo. Pra derreter ali. Vamos adiantar o processo. Ok. Acho que agora vai começar a briga dele com os dois Zezé. E a multiplicação do Zezé, né? Vamos lá. Aperta aqui o botão. Vamos pro próximo. Aperta de novo pra aparecer. Quadrado. Vamos pro próximo. Acho que são três vezes. Bola. Mordendo o rabo dele. Coitado. Agora foi. Beleza. Cortar a cena aqui. A gente ainda tá na primeira parte, tá? Apesar de ter cortado a cena. Vamos colocar aqui de volta o Trade Wind. Porque ele voa. A gente vai conseguir acessar melhor as áreas. Cadê você? Tá aqui. Vamos ver, ó. Tá indicando que vai ter um minikit aqui no meio. E tá indicando que vai ter um minikit pro lado aqui. Não sei como. Vamos ver se tem alguma coisa a ver com apagar o fogo. Eu não sei se é possível apagar o fogo aqui. É possível. Ou pode ser que tenha alguma coisa a ver com apagar o fogo aqui, galera. Bom, ele não nos afeta porque a gente é meio que invencível, né? Por enquanto. Construir aqui alguma coisa. Beleza. Na piscina tem o minikit. O Trade Wind, acho que ele nada também, ó. Beleza. Ó, tá indicando um aqui. Tá indicando dois, galera. O outro tá no ar? Tá indicando um pra cá. Eu não tô entendendo. Talvez seja na próxima parte que vai ter mais uma. Vamos lá. Esse aqui é o do minikit, ó. Esse aqui certeza que é o do minikit. Porque o minikit tá indicando pra cá, ó. Beleza. Olha o do minikit. Quarto. Falta só mais um. Vamos ver agora a construção. Ah, porque tem três construções, galera. A construção ali do lado direito vai dar um. A construção do lado esquerdo vai dar outro. E a construção central é pra passar a fase, ó. Esse aqui vai dar mais um minikit. Agora eu já entendi. Agora eu já entendi. Pelo menos eu acho que vai dar o minikit. Não vai dar minikit. Ih, eu acho que eu fiz errado. Eu acho que a central ia dar o minikit, galera. Não vai dar o minikit, não. A central ia dar o minikit. Esse aqui não vai dar o minikit. Que coisa, não? Errei, galera. Falei besteira pra vocês, hein. Eu acho que não vai ter como voltar, não. Deixa eu ver. Vai como voltar, beleza. Se não... Deu ruim. Ou não? Peraí. Tá indicando aqui. Ih, eu acho que na verdade o minikit tá aqui, hein. Peraí que tá indicando aqui. Será que eu não errei? Ah, eu não errei não, hein. Ih, garoto. Eu acho que eu não errei não, galera. Acho que eu tô certo, ó. Vamos lá. Preciso de alguém que conserte coisas. Eu acho que o robô deve consertar, não? Não. O hipnotizador. Ele tá indicando aqui o super ataque. Deixa eu usar logo o super ataque aqui. Hipnotizador. Cadê o hipnotizador? Vamos lá. Então eu acho que eu não errei não, galera. Por sorte, eu não errei. Ah, tem que segurar. Perdão. Vamos lá. Às vezes o jogo não detecta mesmo você segurando ali. Churrasqueira. E agora? Ô, rapaz. Ih, galera. Tô fazendo alguma coisa errada aqui. Ou não tem minikit aqui. Ah, ó. Tinha a ver com habilidades telecinéticas. Ó, agora foi. Então, na verdade, tem a ver com a churrasqueira e não a construção. Beleza. Agora desvendei o mistério aqui. Pronto. Vou voltar aqui pro Zezé e terminar aqui essa parte da fase, que é rapidinho. Pronto. Acho que vai ter mais uma briga. Vamos lá. Ok. X. Beleza. E foi. Passar a cena. Vamos aí agora para a segunda parte da fase. Coletar aí mais cinco minikits. Cara, aquela parte ali da churrasqueira, eu nem imaginei que eu pudesse usar alguma habilidade telecinética ali, né? Psíquica, sei lá. Aqui já tem a ver com o avião, né? Que tá levando a ministra, o prefeito, sei lá. Será que eu posso voar aqui? Vou tentar voar, galera. Não, não dá pra voar. Segurar. Por que segurar? Sei lá. Vamos continuar. Pronto. Aqui eu posso pular. Preciso de alguém que faça através portais aqui. Eu acho que a Void e o Zezé tá aqui. Ok. Mini kits. O primeiro aqui dessa parte. Vamos sair. Deixa eu ver se eu posso voar. Vou pegar até o síndrome aqui, ó. Não, não posso voar. Não, eu até posso voar, ó. Só que pro lado de cá... Não, não vai ter nada aqui não, galera. Fui sugado de novo pra turbina ali. Vambora! Quebrar aqui, construir. Cadê? Vamos lá. Construiu. Plataforma de salto. Que aparentemente só pode com a mulher elástica. Aliás, não é plataforma de salto, não. É pra continuar aqui, ó. Falei errado. Ok. O segundo personagem vai nos acompanhar, eu imagino. Segura aí. Aguenta. Pode subir. Obrigado. Pega aqui o senhor incrível logo. Deixa acabar com essa galera logo. Foi. Falta um. Foi. Pronto. Constrói aí. Ela elástica. Cadê você? Beleza. Quebrou ali. Aqui tem um negocinho pra usar o elétrico. Fora isso, acho que não tem mais nada. Vamos lá. Pega aqui o elétrico. Você tem poderes elétricos? Não, né? Cadê o elétrico? Tá aqui. Pronto. Vai dar todo um negócio de curto circuito aí pra gente conseguir ir avançando, né? Tecnologia. Dá pra usar o síndrome. Só tô aqui pra jogar. Beleza. Continuou. Obrigado. Dá pra mulher elástica passar ali. E... Tá, eu preciso passar ali pra dentro. Ah... Só que ao mesmo tempo eu também vou ter que... Fazer outra coisa. Vamos ver. Se abrir a porta... Beleza. Se não, eu fiz errado. Não abri a porta. Então deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu acho que eu consigo, hein? Consigo. Dá pra voltar. Beleza. Zezé, vem aqui. Menos mal, galera. Ok. Acionou ali um botão. Ah, apareceu o minikit aqui. Agora que eu vi. Beleza, galera. Foi. Posso voar até o outro lado. Posso voar até o outro lado. Boa. Assim eu gosto. Precisa aqui agora do... Cadê você? Trade Wind. Que eu preciso apagar esse fogo aqui, ó. Tem o minikit aqui. Boa. Pronto. Aproveitar que ele voa. Tem mais um minikit aqui pra baixo. Indicando aqui o... Ah, se bem que aqui tem um negócio de tecnologia. Pera aí. Oi. Ela tá indicando ali algum negócio de força. Pera aí, galera. Vamos tentar desvendar aqui isso aqui. Segurar. Nossa, é tipo força da mente, é isso? Essa pra mim é nova. É tipo força da mente, cara. Entendi. Vamos lá. Tem esse aqui também, ó. Segurou ali. Pronto. E agora aqui tá no escuro, ó. Precisa de alguém que tenha luz. Será que o Zezé tem luz? Não. Tem um mininador aqui. Ele tem luz, né? Pronto. Ele tem luz aqui, ó. Beleza. Pronto. Só tá faltando um minikit. Vou até aproveitar e colocar um personagem voador e vamos ver se eu consigo alguma coisa com personagens voadores aqui novamente. Ah, saí síndrome. E não era bem pra cair na turbina, né? Eu acho que nem é por esse lado aqui, galera. Só pra ficar bem claro. Vou pegar aqui o elétrico. Já estamos aqui mesmo. Pô, rapaz. Peraí. Segurei o botão errado. Segurei o botão errado. E ali está... Não, ó. Tem a ver sim. O minikit está sim desse lado aqui, ó. Boa. Só descer aqui e pegar. É, eu posso usar personagem voador aqui, mas... Eles sempre param na turbina ali. Não, meu filho. Solta isso aí. Pronto. Pegou. Beleza. Foi, galera. 100% dos minikits. Belezinha. Vamos ir à cidade, salvar e sair. Essa aqui deu um pouquinho mais de trabalho, viu? Deu um pouquinho mais de trabalho pra fazer. Vamos lá. Você ganha ali o bloco, como eu sempre falo, o bloco pra você passar a fase. O bloco por 100% do dinheiro e o personagem, né? Cada bloco você ganha um personagem. Também o minikit aqui que vai fazer um aviãozinho ali, ó. Helicóptero, aliás, né? Micro-aero-cad. Micro-aero-cad. Enfim. Vamos lá ver quais personagens a gente desbloqueou aqui. Só tem um, na verdade, porque os outros eu já tinha pego anteriormente, né? O 100% do dinheiro e o da fase. Espera carregar aqui a cidade. Pronto. Vamos ver. Deixa eu ver até o veículo primeiro. Micro-aero-cad. Acho que é isso mesmo. Sei lá. Mini-helicóptero. Mini-helicóptero, galera. Mini-helicóptero. Vamos voltar aqui. Vamos pegar aqui o personagem agora. Na verdade, veio dois, né? Não sei por que vem dois. Acho que tem algum ali que vem dois. Enfim. Vamos abrir aqui o vermelho. 50 mil. Controlador lá do avião. Piloto de helicóptero. Helicóptero, avião. Vamos ver o próximo. É da categoria de saquinho prateado, ó. 100 mil. Não conheço você. Vidente. Provavelmente esse personagem deve ter o poder de controlar mentes. Quer ver? Vou até dar uma olhada nele. Opa! Estava na opção certa. Estava no lugar certo. Ó, ele voa, telecinese, controle da mente, alvo e alguma coisa ali com um soquinho que eu não sei se é super força. Acho que não é super força não. Mas ele tem boas habilidades, viu? Boas habilidades. E o outro foi o controlador de helicóptero, né? Piloto de helicóptero. Beleza. Galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham te ajudado. Se você gostou e te ajudou de alguma forma, deixa o like, ativa o sino e me segue aí nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!